Oi, amigo do YouTube. Bom, estamos aqui pra continuar a saga lá da história da Dona Irene. Ó, hoje tô aqui, ó. Olha aqui. Coruja. Corujinha do Felipe Neto. Me amarro nele. Acho ele muito bom. Quem não gosta, não posso fazer nada. Mas eu gosto dele. Gente, o que aconteceu? Eu parei aonde? Na morte dela. Eu sei que depois que ela morreu, se passaram alguns meses. Passaram alguns meses, eu não sei se... Eu não me lembro ao certo se chegou a ano. Mas passou um bom tempo. Um bom tempo. Comecei a sonhar com a minha sogra. Minha sogra parada. Ó, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. É de graça. Não cobra nada. Tá? Deixa o joinha. Curte. Compartilhe com os amigos. Tá ouvindo a história da Loura aqui. Que... A Loura tem umas coisas engraçadas. Tem umas coisas misteriosas. Mas coisas... Interessantes pra contar. Então, vamos lá. Olha só. Coceira no olho. É o cabelo. Bom. Aí o que acontece? Comecei a sonhar com a minha sogra, de repente. Todo dia eu sonhava com a minha sogra. Todo dia. Eu rezava. Eu orava. Eu pedia a Deus pra ir caminhar a ela. Sonhava com ela. Mas ela tava assim, parada. Brava. Com uma cara de brava. Calada. Parada. Mas não tava igual meu pai, não. Meu pai tinha dois guardinhos da mamãe. Ela tava sozinha. Sozinha. Sempre dentro de uma casa. Sozinha. Calada. Não falava comigo. Eu falava com ela e ela não me respondia. E nisso... Foram se passando o tempo. Era um sonho atrás do outro, desse jeito. E isso foram se passando. Não tô falando pra vocês que isso se passaram dias, não. Isso se passaram meses. Meses, meses, eu tendo esse tipo de sonho com ela. Ela parada. Brava. Mas brava. Não se mexia. Não falava. Muito brava. Então eu parei pra pensar. Ela não se conformou com a morte. Se revoltou. E tá me mostrando que ela tá desse jeito. E ela não ia nem pra lá, nem pra cá. Ficava ali, parada, dentro daquela casa. Sem fazer nada. E isso foram se passando os meses. Eu fui sonhando com ela praticamente todo dia. Mesmo um sonho. Mesmo um sonho repetidamente. Repetidamente. Eu sei pra vocês que se passaram meses. Meses. Até que um dia eu tive outro sonho com ela. Nesse sonho. Ela já começou a andar. E as feições se desanoviaram. Ficou com as feições mais leves. Mas isso aí já tinha se passado. Eu acho que tinha passado mais de ano. E ela tava, já, 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 já. Pelo que eu tô me lembrando, já se passou vários anos. Vários anos. Vários anos não, minto. Mas deve ter se passado aí uns... Quase dois anos. Ela começou a andar. E ela ficou desanoviada. O rosto dela. Mas não falava. E sempre na mesma casa. E ali ela andava pra lá. E ela andava pra cá. E eu todo dia sonhava. Aí passei a sonhar desse jeito. Aí agora mudou. Era esse tipo de sonho. Sonhava com ela andando. Pra lá e pra cá. Na mesma casa. E isso aí foi. Quando eu falo pra vocês que essa saga aí durou pra mim anos. Durou anos. Eu não sei se isso pra mim... O que que foi? Se foi aviso. Se foi visão. Se era pra mim saber o que que tava acontecendo. Eu não sei. Eu não sei o que que era. Só sei que era isso. Eu passei meses e meses e meses e meses. Mais que mais e mais anos. Com ela andando dentro da casa. E eu andando com ela. E era assim o sonho. Aí eu acordava. Acordava e ficava pensando. O que será que minha sogra tá fazendo da vida dela? Que espírito dela? O que que tá acontecendo com ela? Fiquei esses anos todos e eu só sonho com ela desse jeito. E se eu sonhava com ela. Não sonhava com mais ninguém. Não sonhava com nada. Se eu sonhava com ela. E eu fiquei meio assim. Falei, então tá bom. Olha, gente. Vou parar agora nessa parte do sonho. Tá? Pra vocês. Pensa aí. O que que pode tá acontecendo? Não sei. Mas tem mais. E eu conto pra vocês o... Bom. É... Eu vou contar pra vocês no próximo. No próximo... No próximo vídeo. Eu conto pra vocês o que... Realmente... Assim, realmente não. Como mudou o sonho. Porque esse sonho, ele... Ele muda. 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 Mudou várias vezes. Eu passei... Foram anos. Sonhando com ela desse jeito. E ela nessa... Nessa agonia. Pra mim era uma agonia. Uma pessoa andando dentro de uma casa. Né? E não falava. Ela não falava comigo, cara. Eu não falava. Eu falava. Ela não falava. Então, era uma coisa muito... Muito, 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 muito estranho. Até que o dia... Depois de passar mais algum tempo. Mais alguns anos aí. Passou. E ela começou... E ela começou... A não falar. Ela não falava. Ela começou a cozinhar. Cozinhar. Gente... Olha. Foi muito estranho. Muito estranho. Eu entrava. Eu entrava na casa. Eu... Já dormia. Já acordava. Já dormia. Quando eu ia dormir. Eu já tava dentro da casa. Aí, nesse dia... Ela estava cozinhando. E ela adorava cozinhar. Cozinhava muito bem. Eu aprendi a cozinhar com ela. Porque eu... Quando casei, não sabia cozinhar. E ela me ensinou muito. E ela me ensinou muita coisa. E ela me ensinou a cozinhar. E ela já tava cozinhando. E eu... Fiquei ali com ela. Vendo ela cozinhar. Então, gente. Essa é a parte aí do vídeo. Tá? Porque eu vou parar aí. E depois eu tenho mais pra contar pra vocês. Tá bom? E ela aí... Tava mais tranquila. Olha... Isso durou... Durou anos, hein? Eu espero que vocês gostem. Assistem. Curtem. Tem mais história aí. Vou contar. Tem mais. Acontece mais coisas. Tá bom? Tchauzinho.